Um atropelamento, Diogão, olha só. Atropelamento aconteceu ontem à noite na rua Rui Vermoncarnaceale, ali no Jardim Leonor, onde foi vítima o seu José da Luz Filho, de 83 anos de idade. Rapaz do céu. Socorristas do Ciate no local, a vítima inclusive, Diogão, com ferimentos médios, encaminhada ao hospital. Olha só, a chamada teia de aranha, né, Diogão? Sim. Indica que ele bateu a cabeça, né, ali no parabrisa. E preocupava ainda mais a idade do aposentado. Seu José da Luz Filho, de 83 anos de idade, foi socorrido, muito bem atendido, mais uma vez, né, pelos socorristas do Ciate e encaminhado ao hospital. A rua Rui Vermoncarnaceale, ela que dá entrada ali no Jardim Leonor, né, segue ali até a Avenida Arsindo Sardo, enfim, é uma rua bastante complicada, né, tem quebra-moras, tem sinalização, mas de repente, né, Diogão, a mobilidade da pessoa, às vezes, é, para atravessar a pista, né, e o motorista não tem como evitar. Seu José da Luz Filho, de 83 anos, foi socorrido e encaminhado ao hospital. Aí, ó. Ih, seu José, ô, seu José, melhora, seu José. 8.3, hein, Diogão? Pelo amor de Deus. Passar por um atropelamento aos 83 agora, seu José, melhoras, melhoras, melhoras para... Nossas orações para que o senhor melhore, exatamente, Ivandro. Exato.